Terça-feira chegou, então hoje é dia de notas de atualização, vamos verificar o que teremos de novidades para essa semana e o que não veio das minhas especulações do fim de semana. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que é dado nem, bora! Notas de atualizações na tela, então vamos lá! Primeiro teremos o banner dos 4 Cavaleiros Divinos, banner bem da hora, já citei mais sobre isso no vídeo de ontem, tá? Nenhum vai entrar na pool de invocação. Teremos aí a Medalha do Santo, 37. Qual será a Medalha do Santo? Ainda não tenho certeza, mas dá para apresentar aqui as skins, né? Que nós temos disponíveis para entrar na Medalha do Santo, né? Aí o Zuri até hoje não chegou, né? No global, mas pode ser, tem grande chance de ser o Doku Tigre, tá? O Doku Bloodhowa, beleza? É a mais antiga, o Radar nós já recebemos, o Camus acabou de chegar nos chineses, junto com a Kart, então tem grande chance de ser o Doku Bloodhowa aí. Então, é uma skin que eu gostei pra caramba, velho, acho muito da hora essa skin. Então, ele que tem grande chance de ser, tá certo? Continuando, teremos o evento do Lune, né? Pra pegar a armadura do Deus Thanatos. Então, pra quem tá querendo aí pegar mais peças do Thanatos e tal, vai ter essa oportunidade. Eu posso especular com vocês que, talvez quando chegar a exclamação de Atena no global, possa sair a rotação do Deus Thanatos. Esse é só especulação, né? Pra eles colocarem as peças da exclamação de Atena aqui, beleza? Então, fica ligado pra quem tem muita pedra no ciente aí, pensar se vai gastar ou não, né? Eu tô com bastante pedra no ciente, já que eu estava prevendo gastar as pedra no ciente a partir de agosto, quando eu estava imaginando que a exclamação de Atena chegaria aí o seu CR, mas tá chegando antecipado. E pode acontecer da mesma forma que a gente não consegue mais peças do Ode Seus no evento. Talvez possa ser substituído o Thanatos pela exclamação de Atena. E, né? Aparentemente, eu acho bem, mas bem difícil a exclamação de Atena passar do Thanatos em questão de game change, em questão de top tier, né? De melhor personagem. Então, se você tá querendo aí o Thanatos, né? E tá com as pedrinhas, você pode refletir sobre. Não estou garantindo que vai acontecer, mas é o que eu estou achando, tá certo? Talvez eu possa correr atrás do Thanatos agora por causa disso também. Não sei também porque o problema é que vai ter o lance de... Ah, não vou ter o suficiente pra fechar o Thanatos também. Isso aí incomoda bastante. A minha especulação é que esse mês, né? Final desse mês, maio e tal, vai chegar a skin, beleza? E em maio é quando vai chegar a exclamação de Atena. Então, em junho, teríamos as peças de novo no evento da Unipotência. E em junho que teríamos aí, então, pra pegar as peças da exclamação de Atena. Seria melhor se a gente pudesse escolher exclamação de Atena e Thanatos. Mas não lembro que tá acontecido isso nos últimos eventos, né? O último até veio o Odisseus bugado, né? Só conseguia o Thanatos, lembra? Que conseguia o Thanatos só quando fechasse pra encontrar a peça garantida. Agora, se viesse ela aleatória, não vinha a peça do Thanatos, vinha a peça do Odisseus? Que até que a Tencent teve que... GT, né? Teve que devolver as peças. Então, fica ligado aí pra você refletir sobre isso também, tá? Lembrando, não estou garantindo. Sente o seu sexto sentido sobre isso. Tá certo? Continuando. Teremos aí, finalmente, o Despertar da Armadura do Shura Sapuri. Eu já mostrei aqui como ele tá bem interessante com o Aphrodite Divino. Lembrando que pra quem correr atrás do Shura Sapuri, né? Vai demorar mais ou menos um mês que a gente pega de forma free to play isso tendo sorte. Até hoje peguei três peças do Deftoe, por exemplo, né? E até você conseguir montar o Shura Sapuri, já deve ter o Aphrodite Divino já no game. Então, o Aphrodite Divino deve chegar daqui duas semanas no game. Talvez você pegue o Aphrodite Divino primeiro do que o Shura. E se você pegar o Shura e já tiver Aphrodite Divino, o Shura vem bem mais forte. Já que o Shura trabalha com o Doku Divino, trabalha com a Albáfrica e trabalha com a Aphrodite Divino. Se você tem essas três unidades, ou tem pelo menos duas dessas três unidades, o Shura fica bem forte na sua conta, tá? O Doku Divino é meio que indispensável, né? Você ter ele na conta, então muitos jogadores já devem ter o Shura e o Albáfrica é top, mas é opcional aí com o Shura. Então, se você tiver o Doku Divino e correr atrás da Aphrodite Divino, que vale a pena correr atrás, o Shura vai ser bem interessante de ter uma conta diferente aí na sua conta, tá? É um time que dá pra jogar ok aí, tá certo? E se você não viu ainda a gameplay do Shura, com a Aphrodite Divino, vou deixar esse vídeo nos cargos aí pra vocês. Continuando, teremos também o Gato da Fortuna, né? Confirmado aí para a próxima semana. Início mensal, já estamos fechando o mês, né? O mês vai fechar aí na segunda-feira, junto com o Gato da Fortuna. Então vai ser resetado o login diário, né? Pra pegar as recompensas diárias. Resgate da Deusa, também é um evento de missões extras. É esse daqui, né? Aquele evento meio mé. E reset da aprovação de caçada. Se você ainda não completou todas as missões, você tem hoje pra completar todas as missões que você conseguiu da aprovação de caçada, ok? Então esses aí são os anúncios da nossa atualização. Teremos atualização amanhã. Então será 400 diamantes que receberemos na atualização também. E na semana que vem não teremos atualização. Talvez possa aparecer o Afrodite Divino aqui no Córdice, né? Que não foi anunciado que o Afrodite Divino entrará nos duelos sagrados. Então é quase certo que o Afrodite Divino vai aparecer no Córdice para na outra semana ele entrar nos duelos sagrados. É o que eu especulo aqui com vocês. Sendo assim, pra quem tá esperando aí o banner do Afrodite Divino, ele entra nos duelos sagrados dia 3 e dia 10 de maio ele entra no banner na semana das finais do Jamiel pra ele entrar no Jamiel na quarta-feira, beleza? Ele já aparecer aí imitando no meio do torneio, tá certo? Então quem tá procurando aí, juntando gema avançada pra ele, vai ter essa oportunidade caso ele não apareça amanhã nos duelos sagrados. E pode aparecer no Córdice também, né? Igual foi com o Hado, o Hado aconteceu isso também, né? Ele aparecer no Córdice, mas não apareceu nos duelos sagrados. Mas qualquer coisa, se eu lembrar de olhar isso amanhã na atualização, eu vou apresentar pra vocês também. Tem muita coisa que ainda não chegou, né? Que nessa semana, que deve chegar quase certo na semana que vem. Então se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar esse vídeo no Skype pra vocês verem o que que eu acertei e o que que ficou faltando aí para essa semana. Inclusive o Yato, né? Que ainda não chegou nem no chinês e também não chegou no global. Agora falar sobre o Shura Sapuri. Cara, o Shura Sapuri eu estou muito hypado. Ele tá com dano bem legal, tá? Ele não precisa do Afrodite Divino para jogar. Mas mesmo ele não precisando do Afrodite Divino para jogar, ele não estava sendo utilizado aqui no servidor chinês. Eu, nesse vídeo aqui, eu encontrei um time do Shura Sapuri sem o Afrodite Divino. E ele, sim, conseguiu dar uma mitada, conseguiu dar um hit kill na roda da 1 no Tanatos, por exemplo, do inimigo. Então ele tá bem legal, ele tá bem danudo. O dano dele é via RNG. Depende dele ativar os 25% para estourar o sangramento também. O dano alto dele é conforme esse RNG. Mas se você tiver, como ele tem duplo turno e se você tiver 4 de energia, ele vai ter 8 vezes para estourar 25% todo o sangramento. Então é muita chance que ele tem para estourar o sangramento do inimigo. Então, ó, eu estou muito hypado mesmo com o Shura. Se ele aparecesse lá na pedra de Pami, que não vai vir, vai ser 100% peito em, como eu estava especulando nesse vídeo também, né? Que, como a gente estava tendo o Segredo de Pami, do Shion Sapuri, ele não viria. E mesmo quando vem o próximo Pami, vai vindo o Death Toe, né? Porque vem sempre o penúltimo CR, né? Que tá acontecendo no Segredo de Pami. Então, quem é o penúltimo? Death Toe e não o Shurisapuri. Deve vir, então, o Death Toe na próxima rotação do Segredo de Pami. Mas ele tá bem legal, eu estou com boas expectativas e acredito que a galera vai jogar mais com ele no global do que no chinês. Obviamente, isso também é somente a especulação, mas ele é um personagem bem da hora e eu vejo bem mais big sangramento no global do que no chinês também, tá certo? Os times do global são mais variados do que no servidor chinês. E é isso, galera. É muito hype aí para o Shura. O Shura, lembrando que, para quem não se lembra, ele dá ainda shield para quem aplica sangramento. Então, ele aplica shield nele mesmo, para ele ficar mais tanque. Ele também vai aumentar o dano causado nos inimigos que têm sangramento, então vai potencializar o dano de todo mundo. E ele, além de ficar muito forte com o Doku Divino, que fica mais tanque por causa do shield gerado, por exemplo, ele vai dar maior sobrevivência ao Afrodite Divino, que é uma unidade de papel, tá? O Afrodite é mito? É mito. Mas é igual o Kano, o de Gêmeos, Milo, é o Shura sem escudo. Começou a atacar, falece rápido. Então, quando o Afrodite Divino atacar, ele vai ganhar esse shield de ética também. E, obviamente, a gente não pode esquecer que teremos também a exclamação de Atena, que vai chegar aí, manteve aí o estilo do sangramento do Milo, né? Então, você pode usar a skill 2 do Milo, por exemplo, para ganhar uma ação extra e depois trocar para o Ayora ou para o Mu, para ativar duas... Ah, trindade, né? Para ficar com duas trindades ativadas. Vai ficar bem legal também, sempre usando o Milo aí para causar mais dano nos inimigos. Ah, usa o Milo, causa lá o seu skill 2 e depois usa aqui o Ayora, por exemplo, para usar a exclamação de Atena e ficar imune a controle. Ou usar o Mu e ter um revive, né? Que o Mu aplique. Então, vai ficar bem legal também. A energia, né? Diga de passagem. Ou se você não usar a build de exclamação de Atena, dá para você usar o Milo e o Ayora, por exemplo, né? Então, você já consegue, dependendo do time, o Ayora já aumentar o custo do inimigo também. Eu estou bem hypado com o Shura, por tudo que ele pode oferecer como um excelente suporte e agora também um bom DPS. Porque hoje nós vemos o Shura como suporte, somente para dar duplo turno. Mas ele vai vir com força de DPS, muito DPS. Se você tiver 4 de energia para usar com o Shura, ele vai ficar cabuloso. Ou você estaca bastante sangramento aí com o Doku Divino, por exemplo, ele vai aumentar muito dano. Dois ataques básicos do Doku aí no mesmo aponte. E esse sangramento, ele dando 8 Ricks nesse alvo, é quase certo que ele vai aplicar 4, 5 sangramento e estourar esse sangramento dos inimigos e causar muito dano. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. O meu hype para o Shura Sapuri, que está muito alto. Infelizmente, né? Vai ter que esperar uma eternidade para pegar ele. Mas é isso. E amanhã, ele... Amanhã, se a atualização estiver certa, aí sim, ele deve chegar lá nas armaduras, tá? Lá no... Ah, esqueci, na lojinha, né? Aí sim, ele vai chegar aqui na lojinha, porque ele não estava chegando. Então, com o lançamento dele, vamos ver se vai aparecer. Vamos fazer algumas rotações lá e ver o que acontece também. Então é isso. Vou ficar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho